A família de José Raimundo Rodrigues Lopes está sim tentando todo tipo de notícia dele. Ele veio do Maranhão para trabalhar, lá do Maranhão, terrinha de Fred Silveira. Douglas Fernandes está com o irmão do José Raimundo e vai trazer detalhes desse caso. Ô Douglas, é um desaparecimento, mas é aquela coisa que roda ali, né, em torno de muita angústia, desespero da família. Vamos deixar o pessoal falar para ver se a gente consegue buscar esse homem, meu Deus. Com certeza, viu Silvia, porque ele chegou aqui em Goiânia no dia 3 de agosto e começaria a trabalhar no dia 4. E foi justamente no dia 4 que ele saiu lá da casa do José Carlos, do Carlos José, do Carlos César, desculpa, que é o irmão dele e não apareceu mais, não deu mais nenhuma notícia, o que deixa vocês muito angustiados, porque ele não conhece nada aqui de Goiânia, né? Boa noite. Boa noite, quero dar uma boa noite para Silvia e a todos. Então, a gente é do Maranhão, né, aí está com 4 meses que eu estou aqui em Goiânia. Aí eu consegui 3 vagas de emprego para eles, né, 3 irmãos meus. Aí, pois é, aí, quando deu dia 3, eles chegaram aqui em Goiânia. E aí, dia 4, eles começaram a trabalhar, aí depois do expediente de 5 horas, ele tomou banho e saiu. Viu? Saiu. Aí a gente ficou aguardando, não apareceu. Aí, no outro dia seguinte, eu fui saber que ele estava num barzinho. Aí eu fui lá, conversei com o dono do bar, ele disse que o menino apareceu lá. Aí tomou 4 cervejas e saiu. Aí, não sabe para onde. Aí, sumiu até hoje. Ele não tem nenhuma amiga aqui em Goiânia, inclusive, saiu até sem celular, que ele nem tinha nenhum aparelho telefônico, né? Saiu sem celular, saiu sem documento e sem conhecer, sem nada. E como é que está o coração de irmão agora, sem essas informações? Porque ele não tem problema de saúde, não tem problema de cabeça, não tem nada, né? É uma pessoa sadia e que saiu de casa e não voltou. Pois é, que eu saiba, ele não tem nenhum problema semental, né? Ele gosta de tomar umas pinhas e que eu saiba só isso. Como é que está seu coração nesse momento sem informações do seu irmão? Congosteado, né? O pessoal lá no Maranhão deve estar doido também, né? O pessoal no Maranhão está doido, procurando informação. Aí, sem a gente ter nenhuma informação para mandar, aí estão desesperados também. Aí, eu estou fazendo esse apelo aí, gente. Se alguém tiver informação dele, liga no número aí que eu vou passar para vocês. Qual que é o telefone para as pessoas que tentaram? É o DDD 98... 98... 98430-1695. 98430... 1695. 1695. O DDD, vamos repetir? O DDD 98... 98430... 1695. José Raimundo, ele tem 30 anos e nunca teve um histórico de desaparecer, né? Não. Aí, é a primeira vez que ele vem aqui no estado de Goiás, entendeu? Aí, aconteceu esse desaparecimento. Como que ele estava no dia 3, antes de desaparecer? Estava feliz? Não, estava feliz. Eu anotei que estava feliz. Até mesmo no outro dia, quando a gente começava o trabalho, estava todo mundo animado. Aí, eu não sei o que aconteceu com ele, que ele saiu sem avisar, sem conhecer nada. Aí, sumiu. Ele tinha dinheiro para se manter? Ele estava com um trocadinho no bolso. Não era suficiente para ficar esse tempo todo desaparecido? Não era suficiente para ele ficar esse tempo todo desaparecido. Ele é dependente químico? É, o que eu soube uma vez dele, que ele já usou, né? Droga, né? Aí, só que um tempo atrás. Aí, agora, ele não usa mais. Assim, ele me disse, né? Que ele não usa mais. Eu queria que você virasse aqui para a nossa câmera e que você fizesse um apelo aí para quem viu ele, para quem tem algum tipo de informação, mas informações sérias, sem trote, sem nada, que repasse para vocês. Quer dizer, eu quero que você faça esse apelo agora para o pessoal que está assistindo a gente. Pois é, eu quero fazer esse apelo aí, quem tiver informação desse rapaz, é só ligar nesse número que eu acabei de passar aí, no DDD 98 98430 1695, é zap, e pode ligar no zap, ligação normal, que eu atendo. Tem casado, tem filhos? É solteiro, tem 30 anos dele. Aí, a gente, o endereço lá é Parque Oeste Industrial, onde a gente vive. Carlos César, muito obrigado pela participação aqui. Com certeza, a partir deste momento, depois da divulgação aí, dessas informações, a gente vai ter aí, pelo menos, um pouquinho mais de esperança, né, Silvia, para encontrar esse rapaz que está desaparecido. E aí, pelo menos, um pouquinho mais de esperança, né, Silvia, para encontrar o